MÚSICA Olha só o Balex Dias Sérgio Joga com o Júnior Pressão do São Paulo pra cima do Palmeiras Aí o passe chega no Leandro Furou ali o Sinho Tentou o levantamento pra dentro do Dario Toque Lugano Gol Do São Paulo Dá pra ver nesse último replay aí Que o gol contra na verdade foi do Márcio Careca Quem toca por último na bola é o Márcio Careca Outra vez o Sinho Linda jogada, lindo drible Vai pelo meio, fez linda a fita Foi pra dentro, era batida Esparma, Bosco Chegou Paulo Baer, o tiro, Bosco de novo Aí o Francis, de primeira para o Márcio Careca Tenta a bola boa Que bola linda pro Paulo Baer A batida vai pra fora Pegou muito mal na bola Olha o Munhoz Dominou pro Paulo Baer Chegou de frente A batida A batida, Bosco Aqui na direita pedindo E o Sinho, ele arriscou direto Bosco, bola perigosa Tocou no chão Bateu no peito ali do goleiro E o outro jogo terminou empatado Ou seja, não perdeu o clássico aí do São Paulo Leandro cruzando pra área Olha a chegada do Ricardo Oliveira Gol do São Paulo Que alegria do Ricardo Oliveira Depois de tanta espera Depois de cirurgia Depois de recuperação longa Ele toma a frente do zagueiro do Palmeiras Bate de primeira E pota de novo o São Paulo na frente Gobeou de novo Perdeu a bola pra André Dias Daí pro Alex Dias O Bandeirinha deu posição legal Lá no meio tá pedindo Olha o cruzamento Chegou o Ricardo Gol do São Paulo De novo o Ricardo Oliveira Na saída errada do Palmeiras O São Paulo deu o bote na bola Perdida pelo Paulo Baer O André Dias lançou Alex Dias no limite Foi pro fundo O Ricardo Oliveira chegou livre pelo meio Você está revendo aí Tem furada do bosco E olha o contra-ataque do São Paulo Bola pro Alex Dias Protege Márcio Careca Escapou a bola dele Alex Dias pro gol Pra fora Ele bate de primeiro Sem olhar Aí o Michael Olha a bola do Leonardo Silva Deu de presente pro Alex Dias Vai até dentro do gol Lá vem o goleiro A batida Sérgio Cruzeiro foi a 16 pontos Já tem 10 gols Olha a bola pro Alex Dias Posição legal Vem o Sérgio Foi pintado O toque Gol Gol do São Paulo Alex Dias A defesa do Palmeiras Parou pedindo impedimento Alex Dias entrou livre Dessa hora Teve mais calma Tirou do goleiro Aí com o gol aberto Rolou pra fazer 4 a 1 Rolou pra fazer